A ideia era melhorar, mas moradores e principalmente comerciantes não estão satisfeitos com as obras na região do mercado municipal, aqui em Curitiba. A principal reclamação é com o canteiro central, que agora divide as pistas na avenida 7 de setembro. Tem comerciante dizendo que perdeu clientela por causa dessa mudança. As obras avançam e muitas mudanças já são visíveis. Em seis meses foram feitas requalificação do asfalto, melhoria em calçadas e também as correções geométricas para deixar rua e calçada de alguns cruzamentos no mesmo nível. A obra de revitalização do entorno do mercado municipal provoca mudanças em dez ruas da região. O projeto tem um investimento de quase 10 milhões de reais, com o intuito em tornar este, que é um dos principais pontos turísticos de Curitiba, mais atrativo. O projeto se propõe a valorizar os pedestres e também os comerciantes aqui da região, mas já causa insatisfação principalmente entre os comerciantes. As reclamações são com relação a este bloqueio no cruzamento da 7 de setembro com a Francisco Torres. Antes, os motoristas que passavam por aqui conseguiam acessar os dois sentidos da avenida, mas com o bloqueio no meio da pista, isso não é mais possível. Antigamente, eles vinham pela rua Francisco Torres e simplesmente viravam à esquerda e já acessavam a 7 de setembro os comércios locais, até o próprio mercado municipal, uma saída mais para a zona norte da cidade. Agora não, eles têm que andar aproximadamente em torno de 10 a 12 quadras só para conseguir fazer esse retorno, onde era uma coisa tão simplificada. Então, a prefeitura acho que agiu um pouco equivocada em não ter estudado isso. Os comerciantes fizeram um abaixo-assinado com mais de 200 assinaturas pedindo que a mudança seja desfeita, mas a resposta que tiveram foi negativa. Em um mês, os comerciantes afirmam que já registram queixas de clientes e até queda no movimento. Os clientes já têm dito que, em função da dificuldade de trânsito por aqui, eles vão procurar uma alternativa de mais fácil acesso. Os moradores que passam por aqui a pé também reclamam do bloqueio e dizem que a mudança gera transtornos para todos. Tem que analisar a parte dos problemas que se refletem na população que usa aqui o usuário das vias. Eles alegam ainda que não foram ouvidos e esperam ter a chance de conversar em busca de uma solução, que seja boa para todos os envolvidos. Acredito que a prefeitura tem que ouvir o povo antes de fazer certas reformas. Os burocratas do gabinete podem atrapalhar os comércios e os moradores da região. Curitiba é uma cidade hoje extremamente turística e grande parte do PIB dela vem disso. Mas o comércio local deveria ser ouvido antes de ser realizado qualquer coisa. Eles não ouviram, só fizeram o projeto.